Ó, gente, eu instalei aqui e olha o barulho que ela faz agora, tá vendo? Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como ajustar, tá bom? Aqui você tem que ajustar o pé dela lá embaixo, ela tá barulhenta, ó, porque tá em falso. Ela botou um pezinho aqui, ó, ela se ajusta, é o pé da máquina, gente, que tem que ajustar, tá bom? Gente, essa chavinha que vem, você nunca pode se desfazer dela, aí você vai encaixar aqui, ó, tá vendo? Ó, ela encaixa certinho aqui embaixo, aí você vai apertando, ó, tá vendo? Ó. Aí você tem que deixar o pé, gente, bem justinho, aqui você vai rodando, não precisa levantar a máquina, não precisa de nada disso. E aí você vê, se você tá apertando ou afrouxando, é aqui que você vai ajustar a altura do pé, tá bom? Ó, encaixou aqui embaixo, aí puxa pro lado, puxa, então aperta pra lá, ó. Tá vendo que aqui vai ajustando o pé? Só você ver isso bem direitinho, ó. Ó, encaixa e puxa, pra deixar bem apertadinho, pelo visto já apertou. Ó, gente, e após, é, mexer, ela fica assim, ó, agora não tá fazendo mais barulho nenhum, tá vendo? Na secagem tá fazendo um barulho bem normal, graças a Deus, ó. Olha só, gente, ela sem fazer barulho nenhum, funcionando perfeitamente, ó, ó que maravilha. Ela é super silenciosa, tá, gente? Então vai ajustar tanto esse pezinho daqui quanto esse daqui, tá? Com a própria chavinha dela mesmo. Muito boa, ela é bem silenciosa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!